Vamos falar de um destaque aqui da nossa região, da nossa área de cobertura. Uma estudante da cidade de Itaiomi ficou em primeiro lugar em um concurso nacional de desenhos. A disputa foi entre mais de mil trabalhos inscritos e a Beatriz ficou o destaque aqui da nossa região. O projeto é do governo federal que premiou ilustrações da estudante voltada com o tema de sustentabilidade. Foi durante a pandemia do novo coronavírus que Beatriz Bonfim, de 17 anos, despertou o interesse pela arte de desenhar. E o esforço resultou para a estudante uma grande conquista. Ela venceu o concurso nacional de desenho. Beatriz contou em uma entrevista ao Diário do Rio Doce, jornal pertencente ao Sistema Leste de Comunicação, como foi participar do evento. O meu professor chegou na sala de aula e ele meio que escolheu alguns alunos que já se familiarizavam com o desenho e perguntou se queríamos participar do concurso. A minha sala toda falou para eu participar, aí eu participei, mas eu nem sabia direito o que era. Quando eu cheguei em casa eu pesquisei e estudei o edital com o tema Ciências Básicas aplicadas para a sustentabilidade. E aí eu pesquisei alguns ganhadores para ver como que eles faziam. E eu fiz vários desenhos. No final foi uns três desenhos que eu fiz para escolher entre qual que eu mais gostei e deu certo. A estudante recebeu o prêmio em Brasília. Entre mais de mil inscritos, Beatriz ficou em primeiro lugar no sétimo concurso nacional de desenho, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal. A ilustração da estudante foi voltada ao tema Sustentabilidade. O tema é Ciências Básicas aplicadas para a sustentabilidade. E a mão do robô quer dizer, significa tecnologia. E o robôzinho está colocando o tripé sustentável, econômico e social no mundo. E na órbita da terra estão as Ciências Básicas, que é a Química, Biologia, Física e Matemática. E o símbolo da sustentabilidade aqui. Beatriz é aluna do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual Carlota de Andrade, na cidade de Tenhomim, no Vale do Rio Doce. A unidade escolar parabenizou a estudante, dizendo, Você é sensacional! A pedra escondida revela-se no cenário nacional, através do talento e dedicação dos nossos alunos. Parabéns para a Beatriz aí, né? Lindo demais!